Fala meus nobres, belezinhas? Se liga, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o unboxing e também mostrar um pouquinho do CK352, teclado mecânico aí da Cooler Master, novo galera, eu recebi aqui antes do lançamento oficial no mercado brasileiro, né, então ainda não temos aí review dele no YouTube, provavelmente serei um dos primeiros a fazer, me parece ser um teclado de entrada, né, como vocês podem ver aqui a caixa veio um pouquinho maltratada, Correios sempre cuidando bem aí da nossa encomenda, né, e não tem nada, informação, nenhuma informação aqui a respeito do Switch, a não ser que ele é um Switch Red, né, e é mecânico. Aqui a gente pode ver também que as keycaps, elas são em duas cores, tem aqui uma parte preta e a outra parte cinza, né, e tem RGB também, gostamos. Aqui atrás da caixa mais algumas informações, né, de novo aí o RGB light, ele tem também uns LEDs nas laterais, né, ali na plate, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. On the fly controls, que eu não sei o que que é, né, cara, para ser sincero, galera, deixa eu ver aqui, é um ajuste de iluminação e acesso às chaves sem precisar de software, né, agora eu sei. Aqui tem também dizendo que a plate dele é em alumínio, enfim, ela é alt-standard, que é padrão americano. Vamos abrir aqui a caixa e ver um pouco do CK352. Ele é 100%, é um teclado grandão aí, tem o numérico. Já tem um tempo que eu não uso um teclado assim, cara. Eu tenho recebido bastante teclado de 60% e TKL, né. Então vamos lá, vamos ver aqui. A gente tem o teclado, já tô vendo aqui que ele é um pouquinho pesado. Não sei se é o cabo que tá agarrando aqui na caixa, né. É, cabo convencional, de borracha mesmo. É, o teclado na verdade não é tão pesado não, era o cabo que tava fazendo um pouquinho de força. Aqui um guia rápido, CK352 Series. Vamos ver aqui se tem tradução para português. Aqui, achei. Não é o português brasileiro, ao que parece, mas tranquilo, né. Não tem nenhuma, muita diferença não. Aqui mais algumas informações. Deixa eu ver se eles mandaram aqui um kicker puller. É sim, mandaram um kicker pullerzinho também, galera, daqueles padrãozão. Beleza? Deixa eu colocar a caixa aqui para o lado. E vamos dar uma olhada no teclado. Então tá aí, pessoal. Lealt clássico mesmo, padrão 100%. Teclas flutuantes. A base dele é em plástico, né. Mas no caso, a plate aqui é de alumínio. Tipo, um material cinza, né. Bonito o teclado. Assim, já ele desligado, né. Mesmo ele desligado é bem bonito. Vamos dar uma olhada nas keycaps. Keycaps são em double shot injection. Não tá informando aqui se é PBT, ABS. Provavelmente ABS, né. É uma keycap mais convencionalzinha, mais bem construída. É, aqui, switch. Tá escrito, galera, LC. Primeira vez que eu vejo esse tipo de switch. Ainda vou testar o teclado por mais tempo, né. E depois eu retorno aí falando sobre eles. A Culemaster tem utilizado bastante TTC nos seus teclados, mas como esse aqui aparentemente é de entrada, não sei, né, se é a ITTC. Creio que não. Deve ser uma outra marca. Tá um pouquinho frouxo aqui a keycap, né. Vocês podem notar, ó. Não tá 100% estável, mas até que as teclas estão bem alinhadas, né. Que é algo que você repara logo aí quando o teclado tem um switch de baixa qualidade. Aqui tá tudo certinho. Vamos ver aqui aqui atrás. Temos os ajustes de altura com pezinhos emborrachados e também aí nas extremidades, né, galera, os pezinhos. Faltou um aqui no meio, mas eu acho que ela fica, o teclado fica bem aderente à superfície. Visão, né. Tem nada aqui, só mesmo a logo da Culemaster, o nome do modelo. Vamos ver aqui como é que fica. O teclado, ó. Ah, ele fica bem firme e o peso dele também não é tão levinho assim. Teclas maiores com estabilizador. Faz um pouquinho de barulho, né. Excessivo, na minha opinião. Mas, switch red clássico, tá, galera. Switch linear. Aqui, ó. Não tem aquele clique auditivo e é bem levinho pra digitação. Ah, eu tenho gostado bastante, cara, de switch red. E esse aqui parece tá bem, bem construído. Só as teclas que tem estabilizadores mesmo, que fazem um pouquinho de barulho excessivo, né. Aqui, ó. Espaço. Deixa eu tirar aqui a tecla pra vocês verem. Estabilizadores, ó. Veio até com, sei lá, uma parada aqui. Parece um excesso de plástico, né. Tá lubrificado direitinho, né. Então, pode ser aí o material da Kicap batendo nessa plate que faz esse barulho. E não ensino aqui os estabilizadores. Bom, vamos ligar aqui pra ver o RGB. Tá aí, galera, ó. Ele já entra aqui no modo todo roxo, né, por causa da logo aí da Culemaster, provavelmente. Bonito, cara. A iluminação tá bem feita. Aqui a gente tem a logo minimalista aí da Culemaster, né. Do lado do... Aqui dos LEDs do Nullock, Caps Lock e Scroll Lock. Aí a iluminação lateral, ó. Tem um RGBzão. Bonito, hein. Bem feita também. Não é aquele LED fraquinho, né. Tem aqui nas pontas. É mais na lateral, né. Não é muito embaixo, não. Embaixo não dá pra ver muito, não. E... O teclado é até fino. Tem um perfil bem baixinho, né. Exceto aí as Kicaps, que são mais altas. As Kicaps, não. Os switches, né, não são low profile. Mas... Aqui o corpo do teclado é bem fininho. Vamos ver aqui como que muda a iluminação, galera, no manual. Pessoal, já aprendi aqui, ó. Bem simples, na verdade. FN e o E, se você segurar, ele vai redefinir os padrões de fábrica. Redefine tudo para o defeito. Mas, enfim. É padrões de fábrica. FN e o F1, ele vai mudando a cor do teclado, né. Tipo, rapidamente. Sem precisar aqui, ah... Ficar navegando no RGB. Né. Esse teclado, ele tem aqui uma paleta RGB. É... Se você for alterando aqui, ó. Segurar o FN, você vai ver que as teclas F2, F3 e o F4, elas vão ficar acesas ou apagadas. Mas, aqui você vai injetando azul, verde ou vermelho, né. São 10 níveis de RGB que você vai fazendo a cor que você quiser no teclado. Beleza? É... Aqui, ó. O FN e o F5 troca o modo de iluminação. Então, temos todos aqueles efeitos já clássicos, aí, de teclados mecânicos, efeitos reativos. Né. Tem aí os efeitos que são fixos. Esse aqui é tipo um efeito que vai acendendo as teclas aleatoriamente. Efeito de esmanhecer. Ou é o fixo esse? Não. Esse é o esmanhecer. É... O próximo efeito é aqui o de explosão. Esse é o efeito que você consegue fazer a sua macro, né. Criar aqui, na verdade, a customização de iluminação. Pra isso, é só apertar o FN e aqui a tecla F9, galera. A partir desse momento, você pode tá pintando aqui as teclas do teclado. E se você pressionar aqui o FN, você vai ver que vai ligar aqui o RGB. Então, você pode escolher a cor, ó. Por exemplo, agora tá o F1, diz aí a cor que tá ativa no momento. Então, vamos pintar aqui de azul o restante das teclas, né. Quando for finalizar, é só apertar o FN e o F9 mais uma vez. E aí, agora, vocês vejam que já tá ativa aí a iluminação que você pode criar, né. Apertando o FN e o M de novo, é aqui o modo chroma, RGB. Mais uma vez, temos aqui um tipo um efeito reativo, né. Que só liga ali os LEDs do lado, da onde você for clicar. Efeito neon que vai variando as cores. É aqui um efeito RGB meio que circular. Outro efeito RGB, dessa vez é o que aqui? Ah, esse é o efeito circular. O outro era só mudava a posição, né, no caso. LED desligado? Não, mais um efeito reativo. Outro efeito reativo. Olha, esse aqui é legal, ele vai tipo ricocheteando, né. Isso eu nunca tinha visto. Aqui, efeito cascata. E agora sim desligado, né. Aí volta pro efeito fixo, na cor. Aqui a gente também tem, ó, como acelerar e desacelerar o efeito, mudar a direção, né, também. Tem também algumas funções pra abrir navegador, meu computador, calculadora, questões de multimídia. FN e a seta esquerda. Você alterna o modo de iluminação das barras de luz de LED. Vamos ver o que que isso faz, cara. Eu acho que é aquele LED lateral, né, exatamente, galera. FN aqui, ó. E o direcional pro lado esquerdo, você vai mudando o efeito aqui do LED e pro outro lado. O que que faz? Também muda, né. Só vai e volta. E deixa eu ver aqui o pra cima. Pra cima, você só liga ou desliga aqui o LED da lateral. E o FN e o direcional pra baixo, você muda só a cor. Belezinha? Então assim, apesar de ser um teclado de entrada, você consegue realmente fazer tudo aqui. Só não a parte de macro. E aí eu vou ver se ele tem a compatibilidade com o software, qualquer coisa. Se não tiver, eu vou deixar aí um aviso pra vocês. Bora dar uma olhada aqui na construção interna do CK352, galera. A base dele é construída em plástico ABS. De boa qualidade, né. Tem uma textura e também vários reforços. E aqui, ó, a lateral com aquela canaleta que faz a parte de RGB. E os LEDs colados aí na PCB, na borda dela, né. Aliás, todas as soldas dos switches bem feitas. Temos sinais aqui de controle de qualidade. Marcação de uma caneta roxa e uma caneta vermelha. A controladora do teclado, né. Logo aqui, mais centralizada. Deixa eu ver se eu consigo pegar certinho o modelo aí pra vocês, galera, ó. E também temos três microprocessadores espalhados pela PCB. Uma construção bem maneira. Temos aqui também a data de fabricação dela, né. Que foi aí no finalzinho de 2020. Dia 25, Natal, né, inclusive. Agora eu vou remover um switch pra darmos uma conferida nele. Ver se tem alguma informação sobre qual a marca, né. São esses switches aí da LC. A few moments later. Temos aqui, então, um switch aberto, galera. Não tem nenhuma marcação por dentro pra gente saber qual que é a marca por trás, né, da fabricação desses switches. É, ele tem uma logo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Do lado do LC, ele tem uma logo. Mas eu não consegui identificar, galera, qual que é a marca por trás. Beleza? Se alguém, por um acaso, souber descobrir. Coloca aí nos comentários. O fato é que os contatos são mais fininhos do que Gateron. Se a gente comparar aqui, ó. Esse aqui que tá montado é um switch Gateron. E aí dá pra notar, né, que é um pouquinho mais fino. Pessoal, pra finalizar aqui com o vídeo, uma parte mais opinativa. Contando pra vocês o que eu achei do CK352. Importante dizer que eu tô com ele na bancada, vou fazer três dias. Eu saí do Duck Mecha Mini, que é um teclado com um patamar bem elevado, pra usar ele. E senti uma diferença. Então, tá bem claro aqui pra mim que trata-se de um produto de entrada. Até pela nomenclatura que a Cooler Master utiliza. CK350, né, tem aí a versão 350. Esse aqui é o 352. É um teclado no mesmo nível. Boa construção interna. E vem aí com as keycaps customizadas. Em duas cores. Tem aí a iluminação RGB na lateral. Preço? Fica bem difícil de falar, já que é um produto de lançamento. Eu encontrei um site de Hong Kong vendendo esse teclado. Mas eu acho que é uma distribuidora, né, então ainda não tá no preço final. Convertendo aí pra nossa moeda, fica por 350 reais. Eu acho que ele chega aí no Brasil um pouco mais caro. É complicado falar sobre valores, né, galera? Ainda mais nessa época aí de inconsistência no mercado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostou, deixe aí o seu like. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois de um tempo. E o CK352 já esteja aí no mercado. Você já tem esse teclado, né? Diz aí o que você achou dele. E me segue lá no Instagram, que é arrobaoluidtech. Valeu, galera. Fui! Fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho